Confesso que, quando aqui estava, observando o que alguns que me antecederam falou, muito daquilo que eu tenho ouvido, não somente aqui hoje, mas tenho ouvido nesses últimos dias, que eu tenho tido a oportunidade de andar por esse estado de Mato Grosso. Mas antes de falar um pouco sobre isso, eu quero agradecer a cada um, e aqui, não vou citar o nome, mas eu vejo prefeitos, vereadores, cidadãos, atores do cenário político atual, pessoas que já deram a sua contribuição durante muitos anos, nos diversos cantos de Mato Grosso. E hoje, depois de ter pedido a Deus, pedido ao povo, ter recebido essa honra, eu me encontro aqui diante de vocês, diante de 3 milhões e meio de pessoas, exercendo esse encargo, que seguramente tem muita responsabilidade. Todos os dias, quando eu saio de casa e vou para o Palácio Paiaguás, eu sei que eu já tenho uma agenda que dura 12, 14 horas, e sei que repousa sobre muitas decisões que eu tenho que tomar, o destino de muitos e muitos e milhares, às vezes centenas de milhares de Mato Grosso. Decisões que podem melhorar, decisões que podem impactar negativamente, ou podem impactar positivamente. Política que fala mal dos políticos, e é muito comum as pessoas fazerem isso, vocês que aqui estão, que são, ou que são, ou que serão políticos, provavelmente já fizeram isso, falaram mal dos políticos, mas quais são as pessoas que largam a sua vida, um pouquinho dos seus afazeres, para cuidar do bem e da causa coletiva. O Estado que hoje enche a mim, mas eu tenho certeza que enche a todos nós de orgulho, mas aquilo que nós estamos fazendo é um pouco daquilo de tudo que já foi feito, não só pelos ex-governadores que me antecederam, mas por todos os cidadãos que de forma anônima ajudam a construir esse Estado. E a política, a política é cuidar do interesse coletivo. É essa política, e eu estava pensando aqui, quando falaram que começou lá atrás, com a Arena, com o PDS, que foi para o PFL e vem agora com o Neobrasil. Isso é uma evolução que representa a evolução de tanta coisa que acontece nesse mundo, que evolui muito rapidamente. Mas eu tenho certeza que não é apenas e não pode ser apenas a evolução. O cidadão brasileiro, ele clama por uma nova política. Ele clama por uma política que realmente represente a sociedade, que tenha valores, que tenha respeito, que as pessoas recuperem o orgulho de dizer eu sou político, eu sou vereador, eu sou prefeito, eu sou deputado, federal, estadual, eu sou governador, eu sou senador. Que o cidadão olhe para nós e veja naquelas pessoas, líderes, pessoas que receberam algum dom e que exercem esse dom para o bem da população, das pessoas. que trabalhem com seriedade, que conversem, que dialoguem, que ouçam e que trabalhem para a sociedade para que nós tenhamos dias melhores nesse país. Não há um de nós aqui presente que não cresceu ouvindo dizer que o Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro. Onde está esse futuro que nós temos ainda tantas desigualdades? Vamos falar do Brasil, vamos falar de Mato Grosso, que é o nosso estado sob o qual repousa nesse momento a responsabilidade sobre o ombro de muitos de nós que aqui estamos. Nós queremos construir um estado que cresça, que prospere. Um estado que dá orgulho do seu grande agronegócio, que dá sim orgulho a todos nós. O que milhares e milhares de matogrossenses fizeram aqui é algo de se orgulhar. Se transformar no maior produtor de alimentos do Brasil, um dos maiores do mundo, não é pouca coisa, meus amigos. Quando hoje a grande preocupação do planeta é alimentar o mundo. Como nós vamos alimentar o mundo quando a população cresce? Daqui a dois poucos décadas, em 2050, todas as projeções apontam que o mundo vai ter 10 bilhões de pessoas. Ele é deficiente, ele é deficiente para cobrar e é deficiente também para aplicar esse dinheiro. E aí ganha a sociedade. No Brasil, existem algumas loucuras, algumas inverdades que se dizem, que é mais ou menos assim, ah, o Estado tem muito dinheiro. O poder público tem muito dinheiro. Está errado. Isso é uma clara incompreensão do que é o papel do Estado. O Estado nada mais faz do que ir lá cobrar os postos, tirar um pouco do dinheiro do seu bolso, do meu, dos empresários, das empresas, de todo mundo que trabalha. Amanhã é o último dia para pagar imposto de renda, para declarar quem é trabalhador, assalariado, servidor. 27% de imposto que vai para o imposto de renda do governo federal. Quando você tem um governo inteligente, competente, ele arrecada, mas ele também torna-se eficiente e devolve isso em forma de serviço à sociedade. Então é isso que nós queremos. É isso que eu sonho todos os dias. É para isso que eu trabalho. O poder de aquisitivo está aumentando. As pessoas estão ganhando mais e consumindo mais. O Estado de Mato Grosso é uma das poucas regiões do planeta que pode dobrar a sua produção nos próximos 10 anos. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos fazer isso porque fizemos muito em tempos muito mais difíceis. Eu vejo aqui pessoas de regiões que lá já plantam 200, 300 hectares e até hoje o asfalto não chegou. Imagina o que é você viver andando 100, 200, 300 quilômetros em estradas, comendo poeira o lão o ano inteiro. E agora, graças ao trabalho de muita gente que está ao nosso lado do governo, a nossa bancada federal, senadores, deputados, todos nós e acima de tudo, na própria sociedade. Porque o governo nada mais é do que alguém que vai lá todos os dias, cobre impostos, traz esse dinheiro para cá e devolve esse dinheiro na forma de serviço para a sociedade. Mas uma coisa que eu nunca mais vou falar é que político tem vida fácil. Porque não é fácil a vida de político. Você trabalha muito, você abre mão da sua família, você abre mão dos seus afazeres pessoais em prol de uma causa coletiva, daquilo que vocês acreditam. Então eu agradeço muito a vocês, prefeitos, aqui que estão conosco. Agradeço aos nossos pré-candidatos que aceitaram esse desafio de levar a mensagem do União Brasil. e tenho certeza de que hoje esse ato simbólico aqui com vocês, prefeitos, conosco. É um ato que representa um compromisso com essas crenças e convicções que eu sei que está não só no meu coração, mas no coração de vocês, nas intenções, que tem que ir além das nossas intenções, mas nas entregas, nas ações que nós vamos fazer junto para estar conosco. Quero agradecer muito a minha família, minha esposa Virgínia, que infelizmente não pôde, talvez não estará conosco nos próximos dias, e o motivo talvez alguns aqui já saibam. Meus filhos, Maria Luísa, uma pequenininha de sete anos, meus dois filhos maiores, Ana Carolina e Osatório, porque muitos e muitos momentos que eu gostaria de estar na minha casa, eu poderia estar lá, e eu estou lá cuidando de milhares de famílias. Eu espero que eles compreendam, eu espero que eles entendam que essa demonstração de amor que eu faço é no fundo a demonstração de amor a eles, porque eu acredito profundamente que você não pode viver na sociedade quando você tem milhões ou milhares e milhares de pessoas que eu não tenho a vida.